A cidade de Buriti Bravo ganhou uma série de obras do governo Brandão e Dino. O exemplo é a praça da família que garante lazer para todas as pessoas. Doze ruas ganharam blocos de concreto, os bairros Mutirão e Centro e o povoado Fazenda Nova ganharam pavimentação asfáltica. Além de iluminação de qualidade, a população aprovou. Aqui era cheio de buraco, tinha muita lama. Era ruim demais, só poeira. Tá ficando legal, gostei. Sabe o parque de vaquejada? Já foi reformado e entregue para a população, além do restaurante popular que garante a segurança alimentar dos mais de 22 mil habitantes. Buriti Bravo, uma cidade com marca de desenvolvimento do governo Brandão e Dino. Parabéns ao governo do estado, tem que continuar o trabalho.